Olá, meus queridos! Vamos para mais uma notícia aqui do nosso canal, fofocando de tudo. Jaqueline diz, que saco, mano, eu não aguento mais ela, não. Não para de falar e de ficar mandando indireta. Cara, eu tô tremendo. A pessoa não respeita nem o nosso momento de Chico. É o tempo todo. Chega, acabou. A pessoa fala de respeito, mas não respeita o outro. Chega, acabou. Acabou. Márcia pede para a colega ir tomar banho e relaxar. Lucas diz para ela não responder as indireta de Nádia. Jaqueline também fala, essa daí não respeita ninguém. Se intromete em briga que nem é dela. Vai pegar esse assunto e vai ficar infernizando? Que mulher lixo, que ódio que me dá dessa pessoa. Não sei como ainda abrir minha amiga para falar que ela é fã de um trem desse. Lucas diz que o jeito certo de agir com Nádia é não dando palco para ela. Mas Jaqueline disse que não vai ficar ouvindo nada calada. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixe aí a opinião de vocês no comentário. Deixe aquele like e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau.